Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, vou falar muitas novidades bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale E pra começar, quero falar do Fortbyte de número 60 Ele foi liberado hoje, acessado com o gesto malabarista de placa em frente ao restaurante Alegre Porquinho Então pra pegar o Fortbyte você precisa ter liberado a dança épica da categoria 63 do passe de batalha Como dá pra ver, eu ainda estou na categoria 60 do passe, então não desbloqueie essa dança, tá? Mas quando você desbloquear, é só você equipar ela E exatamente nesse local onde eu estou mostrando o vídeo para vocês Lá na Alegre, em frente à Torre do Relógio, você encontra o restaurante onde tem um porquinho ali na frente, sabe? Você entra nele e você consegue encontrar, é bem fácil o Fortbyte É só você usar o gesto e você libera ele bem de boinhas E bom, manos, hoje é o segundo dia do evento de verão E como eu já falei várias vezes, todo dia um item vai sair do cofre e voltar nos modos padrões E hoje, o item escolhido pela Epic Games foi o lançador quádruplo Então se você gosta bastante desse item explosivo, fique esperto Porque você pode jogar com ele pelas próximas 24 horas Porque afinal amanhã ele já vai retornar o cofre novamente E outra parada que eles colocaram na aba de notícias do jogo É sobre o novo modo por tempo limitado Todo dia durante o evento, um novo modo será lançado no jogo E o modo de hoje é use com carinho Materiais limitados estão disponíveis Garanta que cada peça seja decisiva Por isso, se você curte dar uma diferenciada nos modos de jogo Experimente também esse modo lançado hoje, aí no segundo dia do evento E rapaziada, outra novidade muito bacana É sobre o pacote das lendas sombrias Eu falei sobre esse pacote não faz muito tempo Ele já foi encontrado dentro dos arquivos Mas até hoje não foi lançado Só que é o seguinte, hoje de manhã, pelo que parece Ele já está disponível em certas regiões do mundo Para certas plataformas, tá? Ou seja, é muito possível que até 48 horas Esse pacote já esteja disponível para todas as regiões do mundo Ou seja, você vai poder comprar custando 20 dólares Pelo que eu notei, o preço dele está de 20 dólares O que pra mim, pelo menos, parece justo Já que vem três skins muito lindas Pelo menos na minha opinião, claro, né? Com três mochilas de cada skin Na versão sombria também E além disso, um envelopamento Claro que o preço pode acabar mudando depois, né? Nada confirmado Mas eu acho que o preço realmente vai ser esse Já que não tem nenhuma skin lendária no pacote, né? Tem a skin da Ave do Sol, que é uma skin rara A caveirinha, que é rara também E a skin do Sombro Oculto, que é uma skin épico Ou seja, nenhuma skin lendária Por conta disso, eu acho que o preço Vai ser um pouco mais barato que o pacote das lendas congeladas, por exemplo Que custou 25 dólares Se eu não estou enganado Só que, manos A picareta da caveirinha também foi encontrada nos arquivos Com a versão sombria Só que, pelo jeito Pelo que os leakers falaram Essa picareta não será lançada nesse pacote, tá? Ela será lançada na loja Venida separadamente Onde você compra por V-Bucks, ok? No pacote, como eu já disse Tem as três skins As três mochilas sombrias E também o envelopamento Que combina com o conjunto todo De qualquer forma Quando o pacote for oficialmente anunciado Eu vou trazer aqui no canal também O mais rápido possível para vocês E já que eu toquei no assunto aqui de skins e tudo mais Também foi encontrado nos arquivos Novos estilos secretos Para a skin da singularidade Que no caso É a skin secreta Dessa temporada 9 Na verdade a skin não é nem mais secreta Para ninguém Já que ela já está disponível Para todo mundo ver lá no menu, tá ligado? De qualquer forma Você só libera a skin Coletando 90 Fortbytes Aqui nessa temporada E lá no menu Mostra apenas dois estilos Para você desbloquear Um deles É coletando 95 Fortbytes E o outro estilo Que é o do capacete Você libera Coletando 100 Fortbytes Mas foi encontrado nos arquivos Esses cinco estilos bem bacanas Que mudam na cor da roupa Da personagem Um dos estilos Se chama Cuddle Que no caso É da Ursinha Rosa, né? Que é uma roupa rosa Que eu achei muito da hora Tem o estilo Drift também, né? Como já diz Faz referência à skin da temporal Muito bacana também Tem o estilo chamado Dirk Que claro É referência ao hamburgão Esse estilo aqui Eu não achei tão bonito De qualquer forma Você pode liberar ele também E tem o estilo chamado Pizza Que claro, né? É do Tomatão Esse que eu achei bem da hora E o último estilo secreto encontrado Se chama Rex Que faz referência A skin do Rex Que já tem aí no jogo Há um bom tempo Então rapaziada Quando você desbloquear A skin secreta Dessa temporada Você poderá pegar Cinco estilos secretos dela Coletando capacetes Pelo mapa Exatamente E pelo que parece Os capacetes Já foram encontrados Aí pelos Likers Já espalhados no mapa do jogo Mas é claro Você só consegue coletar Os capacetes Assim que você desbloquear A skin secreta Coletando 90 Fortbytes Nessa temporada 9 Assim como foi no caso A skin do prisioneiro Lá na temporada 7 Quando você conseguir a skin Você podia liberar Alguns estilos secretos Fazendo coisas Aí no mapa É uma parada Que eu achei bem bacana E voltou agora Nessa temporada 9 Também, ok? E outro estilo Que pode estar chegando No jogo É para a skin do Jonesy Exatamente Só que na verdade Esse estilo aqui Não foi encontrado Dentro dos arquivos É apenas uma teoria Com base Num curta-metragem Que a Epic Games Colocou no evento Da Pro AM Que aconteceu Há uma semana atrás Mais ou menos Eles colocaram Alguns curta-metragens Durante o evento Para descontrole a galera E tudo mais E esses curtas Foram feitos aí Pela própria Epic Games Com as skins do jogo Uma parada Que foi bem engraçada até E um dos videozinhos É esse vídeo aqui Olhem só Ei, 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 ei E aí, ei, 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 ei Eu já mostrei esse vídeo para vocês há pouco tempo, só que eu comentei somente sobre o sinalizador que aparece aqui Que pode ser o Inter lançado no futuro do jogo Só que eu esqueci de falar sobre o personagem que aparece no vídeo, que no caso é o Jonesy Só que não é o Jonesy padrão, aquela skin padrão do loirinho, que todo mundo conhece como Tfue E também não é o Jonesy do Bunker, aquele barbudão, é o meio termo, tá ligado? Já que ele tem um cabelinho um pouco mais comprido, uma barba mais curta que é o Jonesy do Bunker Enfim, um Jonesy um pouco diferente Então muita gente comentou que pode ser um estilo lançado em breve para a skin do Jonesy do Bunker Já que as skins padrões não tem novos estilos Essa é uma possibilidade bem interessante, já que a Epic Games adora colocar algumas paradas interessantes nos vídeos que eles divulgam Então vai saber se esse será um novo estilo lançado aí no futuro Mas até pode ser também uma nova skin, no caso uma skin lançada na loja do Jonesy na versão de praia, de verão E estamos agora no evento de verão, então vai saber se essa é uma skin lançada em breve na loja Já que vale lembrar que nem sempre todas as skins são vazadas Muitas delas são mais protegidas dentro dos arquivos pela Epic Games É claro que isso não é confirmado, é apenas uma teoria com base no vídeo compartilhado pela Epic Games Porém eu acho que seria bem bacana se eles colocassem na loja uma skin do Jonesy na versão de praia Já que é um personagem bem querido pela galera da comunidade, né? E hoje, manos, tipo assim, é muito provável que na loja uma nova skin será lançada Afinal, tem 14 dias de evento e ontem na loja não lançou uma nova skin, apenas novos itens, tá? Então hoje é bem possível que uma nova skin vai ser lançada E caso você goste dela e vai querer comprar Eu vou ficar muito feliz se você quiser me apoiar na colocando o meu nick BKSFH Além de você ajudar demais que no canal você também pode estar participando de um sorteio De 100 mil V-Bugs Detalhes aqui na descrição do vídeo Então fique ligado na loja do jogo hoje de noite, com certeza grandes novidades estão por ver E outro assunto que eu acho bem importante compartilhar nesse vídeo É sobre um bug no escudo, um bug muito chatinho Esse post foi feito lá no Reddit pelo usuário Sasnar Dash E olhem só o que ele colocou Quando você toma dano no escudo, ele buga e cobre uma boa parte da sua visão Como dá pra ver na imagem, ele tomou dano no escudo do inimigo E nessa hora que ele tomou dano, apareceu bem rápido na tela, na frente da skin Meio que um círculo azul, tá ligado? Cobrindo uma boa parte da visão, né? Também, ó, claro, prejudicando o jogador E dá pra ver que o inimigo tava na frente dele Ou seja, por conta do bug, ele não conseguiu nem ver até o inimigo em sua frente, né? Então com certeza esse bug vai acabar gerando algumas mortes Aí no jogo, uma parada bem chata mesmo E pela quantidade de comentários feita nesse post Muita gente tá sofrendo com esse bug ultimamente Inclusive eu Eu também já notei que quando eu tomo dano no escudo Aparece essa parada bem chatinha na frente da skin E prejudicando bastante aí na gameplay Mas pelo menos um membro da Epic Games já respondeu esse post Falando que esse bug será rapidamente corrigido Eu espero mesmo, já que realmente atrapalha bastante aí na jogatina E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre os desafios da semana 8 Eles serão lançados amanhã E eles já foram vazados Eu já trouxe aqui no canal, né, os desafios Mas agora eu quero falar eles brevemente aqui pra vocês O primeiro desafio é para você aplicar escudos 400 no total Um desafio bem fácil O segundo desafio é para você visitar diferentes relógios 3 no total Talvez o único desafio, né, um pouco mais complicadinho E o terceiro desafio Para você eliminar oponentes em margens de snobes Ou no super shopping em 7 oponentes E os desafios exclusivos do passe e batalha também serão bem simples Um deles é para você causar 500 de dano com rifle de assalto Outro desafio possui 5 estádios Aquele de pousar em certo local no mapa diferente O penúltimo desafio É para você usar um geyser vulcânico Um duto de ar E uma tirolesa na mesma partida E o último desafio da próxima semana É para você eliminar oponentes fora de pontos denominados Lembrando que amanhã, né, estarei trazendo aquele vídeo básico a vocês Dando dicas de como resolver os desafios Por isso, se você estiver um pouco perdido Dá uma passada aqui no canal, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo O que você achou do pacote das lendas sombrias Que será lançado muito em breve no jogo Se você acha que vale a pena poupar uma grana Para comprar esse futuro pacote E também comente, né, sobre a skin do Jonesy Se você acha que seria bacana Eles lançarem uma skin do Jonesy praiano aí no Fortnite E se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos Para eles querem saber dessas novidades E também pro amigo seu, né Que gostou bastante da skin da singularidade Pra ele ficar sabendo que a skin também terá 5 estilos secretos Para desbloquear, né Coletando capacetes no mapa Uma parada que tenho certeza Que ele vai achar bem bacana Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! Tchau! Tchau!